Na cidade de Manhuaçu, um corpo encontrado por moradores em um cafezal numa comunidade faz a polícia militar de que um crime de homicídio tenha acontecido. Esse homem encontrado, segundo a polícia, pode ser, o corpo encontrado pode ser de um homem que está desaparecido há mais de dois meses, desde o dia 22 de abril. Esse homem tinha 38 anos, né Miguel? Miguel Braz está de volta com esse caso. Miguel? Isso mesmo, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, foram trabalhadores quem encontraram o corpo em estado avançado de decomposição na lavoura. E um detalhe chama a atenção nesta ocorrência porque o corpo estava sem a cabeça e sem o pé direito, partes que, segundo a polícia, ainda não foram encontrados. O boletim policial ainda traz a informação que trata-se de Gilvando Gomes de Amorim, de 38 anos. O corpo foi reconhecido por familiares por causa da roupa que o homem trajava. A polícia militar ainda disse, Saulo, que tem imagens do dia em que Gilvando desapareceu. Como foi adiantado, ele desapareceu no dia 22 de abril, quando saiu de casa para pegar um dinheiro. E depois disso, não mais retornou. A motocicleta que ele saiu de casa também não foi encontrada. A perícia civil esteve no local onde o corpo foi localizado, fez todos os trabalhos e encaminhou o corpo para o IML de Manhoaçu. A polícia trata este caso como homicídio. Agora, os trabalhos estão concentrados para descobrir a autoria e a motivação para este homicídio. Saulo. 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 Obrigado.